Em Governador Valadares, um homem de 41 anos foi morto a tiros dentro de casa. De acordo com a polícia, a vítima estava deitada em um sofá no momento em que foi morta. O crime foi registrado na manhã desta quinta-feira. Parentes e vizinhos acompanharam do lado de fora a movimentação da polícia. No local, ninguém quis falar sobre o assunto. O corpo foi periciado e, segundo a polícia, pelo menos seis disparos atingiram a cabeça da vítima, que foi assassinada no sofá da casa. O crime aconteceu na rua Monte Oreb, no bairro Vila dos Montes. Segundo testemunhas, eles ouviram barulhos e tiros na madrugada. Kennedy Gomes Bragança, de 41 anos, foi morto dentro de casa. Ele é um rapaz que até trabalhava, mas ele vivia mesmo, então usava droga e ia acabando isso aí. O homem morava sozinho e pode ter morrido por dívida de droga. A polícia fez buscas na região e ainda não tem o nome de um suspeito. A vizinha também já entrou em contato com a irmã dele. O crime já está todo mundo sabendo.